Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Todos os dias eu faço lives a partir das 8 horas, beleza? Então aparece lá para a gente correr junto, trocar uma ideia. E se você é novo no canal, aproveita e se inscreva, porque na descrição do vídeo tem uma lista de dicas que eu estou sempre atualizando ela. Para ajudar todos os jogadores aqui no Forza Horizon 5, beleza? E mano, de ontem para hoje, alguns jogadores conseguiram identificar dois novos carros que vazaram no Forza Horizon 5. Inclusive, alguns jogadores que entendem de programação conseguiram testar esses carros, tá? São dois carros elétricos, cara. Não sabemos se esses carros são de DLC, tá? Mas são dois carros que estão chegando no Forza. É o 2022 GMC Barbie Móvel Hammer EV Picape. E o 1956 Chevrolet Barbie Móvel Corvette EV. Segundo informação, esses dois carros da Barbie foram adicionados à lista de veículos disponíveis no Forza Horizon 5. No entanto, eles ainda não podem ser comprados ou reivindicados pelos jogadores. Isso aí deve ser alguma DLC futura que, infelizmente, os desenvolvedores deixaram vazar. É bastante comum esse tipo de vazamento no Forza Horizon 5. Atualmente, não sabemos como é que a gente faz para desbloquear esses carros exclusivos da Barbie. Ou se vai haver mais conteúdos relacionados a isso. Até onde eu pesquisei, o pessoal está especulando que possa ser lançado algum evento promocional relacionado à Barbie no jogo para desbloquear esses veículos. Eu não sabia, mas tem um filme da Barbie que será lançado oficialmente no dia 21 de julho. E a gente sabe que o Forza Horizon e o Forza Motorsport têm uma parceria com a Mattel. Então, faz muito sentido esses dois carros aparecerem no jogo. Eu achei que era montagem, mas eu vi alguns jogadores testando esses carros. E, infelizmente, o Corvette é elétrico. Eu descarto a hipótese desses dois carros aparecerem no próximo update, que vai começar no mês que vem. Que é o update de festas de verão. A gente vai ter um novo modo história lá. Novos carros, novos colecionáveis. Mas eu não consigo encaixar algum evento da Barbie no próximo update. Eu acredito que no dia do lançamento do filme, a gente vai ganhar esses carros aí pelo centro de mensagem. Eu acredito que a gente não vai ter nenhum desafio, nem modo história, para resgatar esses carros. Eu também não acredito que esses dois modelos vão ser competitivos. Porque, infelizmente, são dois carros elétricos. E aqui no Forza, os carros elétricos não têm sorte. Ou vem com muita potência e ser manobra. Ou muita manobra e sem potência nenhuma. Esse aqui é o modelo da Barbie, né? Ele é bonitinho pra caramba. Ele é bem pequeno. Ele é bem menor do que o Corvette original. Então, o pessoal do Forza deve ter feito o carro 1x1, né? A versão desse carro aí. Infelizmente, é um elétrico. Mas, pelo menos, eu vi que a classe dele é bem baixa. Ele é um classe B. Deu para vazar essa informação quando eu fui pesquisar sobre esse carro. Essa jogabilidade aí é de um programador que conseguiu mudar. Deve mudar os códigos do jogo, mudar a data e chegar no evento onde ele é liberado pra todo mundo pegar. Só o pessoal mesmo que manja de programação, que não tem medo de tomar ban, que consegue pegar esse carro aí. Mas, eu acredito que em breve o Forza deve liberar esse carro pra gente. Eu acho que o mais interessante é liberar ele no mês que vem. Porque no mês que vem, que vai ser o lançamento do filme da Barbie, né? Eu nem sabia disso. Então, faz muito sentido. E o carro tá aí no jogo, né? Não dá pra gente falar que não é real, que é montagem. O carro tá aí no jogo e, com certeza, ele vai ser liberado pra gente. Tomara que, pelo menos, esse Corvette seja bom, né? Essa aqui é a Hammer EV da Barbie conversível. A Barbie, eu sei que eles gostam desses carros gigantes, né? Aquele Corvette também faz muito sentido. Me lembrou muito a Penélope Charmosa. Mas, olha o volante desse carro, velho. O volante tem uma capa engraçada. Esse carro aqui, o pessoal que gosta de corrida de cross-counter, falou que a versão que a gente tem no jogo, que eu não sei se dá pra deixar conversível igual essa aqui, deixa aí nos comentários, mas eu não acho que dá pra deixar dessa forma que tá esse carro aqui. Ela, aquela versão que a gente tem no jogo, o pessoal falou que não é competitiva nas corridas de cross-counter. É por isso que eu falo que os carrinhos, esses carros elétricos aqui no Forza, é só pra passear. Mas, pra quem gosta de tirar foto, essas coisas, é interessante. Pra quem é novo no canal, a gente gosta muito do modo competitivo. Então, quando chega um carro novo aqui no Forza, a gente fica muito curioso a respeito dos parâmetros, pra ver se dá pra aproveitar o carro nas corridas. Porque a gente gosta muito de correr com outros jogadores. Mas, comenta aí, o que você achou desses dois carros que foram vazados? Eu achei legal, mas não tô empolgado pra pegar eles logo. Mano, vamos falar da DLC que chegou agora no Forza Horizon 5, né? O primeiro carpeque cansado. Eu vi que muitos jogadores aí que compram a versão do jogo completa, e achou que ia levar essa DLC totalmente grátis. Mas, os mais de 40 carros que fazem parte do passe de carros do Forza Horizon 5, a gente já tem todos eles, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando todos os carros que fazem parte da DLC completa do Forza Horizon 5. É só dar uma olhada aí depois. Esses novos carros que chegou pra gente, a gente tem um carro de drift, que o pessoal fala que é um carro bom pra quem gosta de fazer drift. Só que a gente tem um porém. Como o Forza Horizon 5 é um Simcade, o Horizon 5 tá mais pra Simcade do que Arcade, né? Arcade, eu acho que é só o Need for Speed e o The Crew. No Forza Horizon 5, você pode muito bem pegar um 350Z normal e transformar ele num carro de drift e ficar até melhor do que os modelos que vêm da Fórmula Drift aqui no Forza Horizon 5. Então, esse carro é um carro bom, mas tem outros modelos normais que é melhor do que ele. A Lotus Emira, até onde eu pesquisei, o pessoal até comentou pra mim que ela só é um carro bom classe A RWD. É um carro mais pra quem tem muita experiência no jogo. O Pagani Huayra R, ontem eu fiquei duas horas na live tentando fazer uma configuração dele pra bater o tempo do Porsche 935, que não é considerado um carro apelão, mas tem uma boa reta. Esse Pagani Huayra R, ele é muito bom de manobra. Gostei muito da manobra dele, só que em questão de velocidade final, os outros Pagani conseguem ser um pouco mais rápido do que ele, mas não tira o mérito dele. Ele é um carro muito bom, eu acredito que é mais um carro pra corrida de circuito. Eu ainda não testei ele com o motor original e com outras versões também que eu acabei descobrindo que o pessoal está fazendo e que eu vou compartilhar com você também. A Sport Truck da Salen, o pessoal falou que é um bom carro em corrida de cross e em corrida de rally. é muito apelão também, principalmente porque dificulta muito o pessoal ultrapassar esse carro que é gigante. Em geral, a DLC tem carros normais pra baixo, não tem nenhum carro pay-to-win e o preço dela é praticamente um terço do preço da expansão da Hot Wheels. Deixa aí nos comentários, você acha que vale a pena comprar? Você que comprou, gostou? Mano, e vamos falar sobre mais um jogo de corrida, inacreditável a quantidade de jogo de corrida que vai ser lançado esse ano. Mano, haja dinheiro. Tem um novo jogo de corrida aí, pra quem é fã da Nasca, Nasca Arcade Rush 2023. É um novo jogo de corrida estilo arcade, então não espere nada de simulação, é mais na pegada de zoeira mesmo. Mas é tudo baseado nas corridas da Nasca. A gente não tem data de lançamento desse jogo, mas ele está programado pra ser lançado ainda esse ano. Esse jogo vai ter o mesmo esquema dos jogos atuais, onde você vai poder personalizar o piloto, personalizar os carros. As pistas não é a mesma coisa da Hot Wheels, mas a temática é praticamente a mesma, onde você tem aquelas curvas de alta, você tem aqueles saltos. Em questão de veículos, vai ter a variedade que faz parte dos 75 anos de história da Nasca. Vai ter várias opções de personalização, como esquema de pintura, as rodas, spoilers, efeitos visuais, os macacões, capacete e muito mais. Vai ter diversos modos de jogo, incluindo o modo carreira da Nasca Cup Series, corridas rápidas, que é o Kick Racing, corridas contra o tempo, Time Attack, tipo o modo rivais do Forza Horizon 5, corridas de multiplayer local, ou seja, se você tem dois controles, vai poder jogar com um amigo seu aí na sua casa. E o multiplayer online também, que poderá entrar até 12 jogadores na sala. Pra quem gosta de Nasca, eu acredito que esse jogo vai ser muito legal, porque muitas vezes a gente gosta de sair um pouco da rotina, e jogar um jogo com a pegada mais zoeira, ainda mais quando tem um multiplayer, né? Dependendo do preço, eu vou querer adquirir esse jogo. Eu acho que ele vai ser meio que na pegada do Kart Rider Drift. Pra quem não conhece, é um jogo de corrida de kart multiplayer online, totalmente gratuito, tá? Lógico que tem alguns itens lá pra você comprar, pra você personalizar o seu carro, mas a base dele já dá pra você se divertir muito. E ele é multiplataforma também, e dá pra você jogar até com a galera do smartphone. É um jogo bem divertido. Pra quem gosta de sair um pouco da rotina, vale a pena. Esse joguinho de kart também tem um modo campanha, tem um modo online, tem vários tipos de personalização de corrida, personalização de controle, tem modo de tomada de tempo, velho. Uns joguinhos desses, assim, basicão, com modo de tomada de tempo, pros caras treinar, e colocar seus nomes nas tabelas, né? De melhores voltas. E jogos como Need for Speed não tem isso. E por falar em Need for Speed, você vai baixar ele quando entrar aí na Xbox Game Pass Ultimate. E o que que você achou desse joguinho aí da Nasca? Comenta aí que eu quero saber. Mano, e ontem, durante a nossa live da Twitch, quando eu tava testando o Paganizonde, a gente tava acompanhando ali como é que tá a votação no Fórum Oficial do Forza a respeito do filtro, onde a gente gostaria, velho, que tivesse um filtro aí de carros RWD e AWD, pra gente meio que separar, e às vezes unir também os dois, ou correr só com uma categoria e correr com outra, né? Porque a gente sabe muito bem que aqui no Forza Horizon 5, a gente tem um certo desequilíbrio, tá? Não quero dizer que jogador X ou até eu mesmo não sabe controlar esses carros RWD. É questão de treinamento. Só que muitas das vezes, o jogador não quer treinar. Às vezes o cara chega do trampo dele e quer entrar no modo online, e ele quer um modo online no mínimo competitivo, né? E quando a gente tem esses carros RWD, quando eu pego eles, o pessoal sempre fala, mano, pega outro carro, esse carro é muito apelão, não sei o quê. Então eu sugeri isso aí na comunidade, lá no Fórum Oficial, porque eu vi que eles deram atenção ao tópico de colocar corridas em modo fantasma. Esse corrida em modo fantasma, o pessoal que gosta de correr com os RWD junto com os AWD, tá doido pra chegar a esse modo aí. Porque assim, os carros RWD vão conseguir andar mais tranquilo, porque qualquer toquezinho que você der num carro RWD, ele perde totalmente o controle. Eu achei bacana que jogadores aí nos comentários, eu acho muito bom a gente trocar uma ideia, sugeriu que os desenvolvedores fizessem um equilíbrio da potência dos carros. Mas, mano, hoje não tem como mais fazer isso, por quê? Se os desenvolvedores querem alterar o PI dos carros, tem tunador, inclusive eu, que já compartilhou mais de 400 tunagens. Imagina a gente ter que deletar todas essas tunagens e fazer tudo de novo. Isso é inviável. O único meio que tem é esse filtro. E eu tô vendo que o pessoal lá no fórum tá dando atenção pra isso. Se não der atenção pra isso, pelo menos os desenvolvedores vão ver esse post e vão falar, cara, existe um desequilíbrio nesse jogo e a gente tem que resolver isso. Então, a gente tem que lançar esse tipo de tópico, mesmo que ele não vá pra frente, mas pelo menos os desenvolvedores têm a consciência disso, porque eles não têm, enquanto a gente não falar. E se der certo esse tópico, a gente pode discutir outras ideias, elaborar isso, e lançar lá novamente no fórum e a gente perguntar a eles o que a gente pode fazer. Se você quer votar no tópico, o link está fixado nos comentários. Mano, se você compra Overclock com o meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição. E aí